Pós-jogo flamulado, Palmeiras 1, Flamengo 1. Primeiro tempo total do Palmeiras, segundo tempo total do Flamengo, que o Sampaoli consertou o erro da escalação que ele teve. A diferença do jogo, o Palmeiras tem técnico, o Flamengo não tem, tá? Porque senão a gente teria ganho esse jogo e fácil. Se ele bota esse esquema, começou o segundo tempo aí. Começou não. Daqui quando ele botou o Arrascaeta, não deu o primeiro tempo, a gente já ganha o fácil do Palmeiras. Nós engolimos eles no segundo tempo, só deu o Flamengo. O Palmeiras não passava do meio de campo. O Flamengo criou 1, 2, 3, 4 chances, que nem o Palmeiras também criou no primeiro tempo. Só que no primeiro tempo o Palmeiras criou porque o Sampaoli escolheu errado. Nenhum meia. O Flamengo sem criatividade, um bando em campo. No segundo tempo, ele já começou com o Everton Ribeiro. Logo com 2 minutos, o Flamengo já começou a pressionar. Já mudou o jogo. Você percebia, qualquer um percebia. Aí ele botou o Arrascaeta, melhorou mais ainda, botou o Bruno Henrique e acabou com o jogo. Só deu o Flamengo e era pra gente ter virado o Everton Ribeiro ali, infelizmente. Entrou muito bem no jogo. Foi tentar tocar a bola pro Henrique, pro Henrique foi um jogo de corpo e acabou não tendo ali no contra. Era 3 contra 1 o Flamengo, perdeu o gol, infelizmente. Era a virada do Flamengo. Mas de qualquer forma, 1x1 fora de casa. É um resultado importante. Mesmo o nosso treinador fazendo de tudo pro Flamengo perder. Pós-jogo Flamengo, bolado. Tamo junto. Pós-jogo Flamengo.